Olá, pré-1! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Vamos continuar o módulo 4 com a Tia Liana? Então, vamos lá! No último vídeo, nós terminamos completando as palavrinhas aqui com a letrinha O, não é mesmo? Página 22. Então, hoje, nós vamos passar para a página 23. Combinado? Então, vamos lá! Ouça a leitura do trecho de um poema muito divertido sobre as frutas. Olhem aqui as frutas. Ciranda das frutas. Que banana, que banana, melancia de pijama. Olha a uva! Olha a uva! E nós aqui sem guarda-chuva! Legal, hein? Vamos lá! Letra A. Quais são as frutas citadas nesse trecho do poema? E aí, gente? Vamos procurar aqui no poema? Nós temos aqui banana, é a primeira fruta, melancia e uva. São as três frutas citadas no poema. Então, vocês vão pedir ajuda agora de quem está do ladinho de vocês para escrever aqui embaixo, na letrinha A, essas frutas. Combinado? Letra B. De acordo com esse poema, que palavra rima com banana? Que palavra que rima com banana? Lembrando que, para rimar, o finalzinho das palavras precisam ser parecidos. Tá bem? Então, vamos lá. Vocês vão prestar atenção aqui no final. Final, última letra de banana, a última letra de qual palavra que rima. Vocês vão procurar aqui no poema essa palavra, que rima com banana. E, que palavra rima com uva? Lembrem de observar o finalzinho da palavra. Vocês vão procurar qual aqui, qual palavra que o autor usou para rimar com uva. Tá bem? Página 24. Vamos brincar de rima? Complete cada verso ligando a imagem da fruta, cujo nome rima com a palavra em destaque. Então, vamos lá. Cadê minha tia? Foi comer? Que fruta que rima, gente. O finalzinho, ó. Com ia, ia, ia. Melancia. Melancia. Então, vai ficar assim, ó. Cadê minha tia? Foi comer? Melancia. Viu? Que amor. Então, vocês vão ligar com o lapisinho de vocês. Aqui, ó. Até a melancia. Rima até a melancia. Ai, que emoção. Quero sucoder. Am, am, que fruta, que fruta. Aqui nós temos o abacate e aqui nós temos o mamão. Que fruta, que rima com emoção, ó. Am, mamão. Ó, o finalzinho igual, viu? Então, ó. Liga. Aqui, ó. O emoção, ó. O mamão. E agora, a última. Traz um alicate. Vou abrir esse. Vou abrir esse, ó. Ó, at, at, abacate. Então, vai ficar assim, ó. Traz um alicate. Vou abrir esse. Abacate. Vai ligar aqui, ó. O alicate é o abacate. Muito bem, pré 1. Vamos para a ficha 25. Destaque as figuras da página 3 do material complementar e cole na cesta somente os alimentos que você gostaria de comprar na feira. Então, nós temos aqui a cesta. E lá no material complementar nós temos os alimentos. Vamos lá. Eu vou te ir até lá com vocês para mostrar bonitinho. Espera aí. Pronto. Aqui, ó. Vocês vão destacar todos esses alimentos. E aí, vocês vão colar aqui na cesta os alimentos que você gostaria de comprar na feira. Tá bem? Aqui dentro da cesta. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Próxima página. Página 27. Nas páginas anteriores, você ouviu um poema sobre frutas. Riu? E brincou com rimas também, né? Muito legal. Veja como se escreve o nome de uma das frutas citadas no poema. Então, nós temos aqui uva. Olha só como se escreve. Uva. Começa com a letrinha U. Olha o U aqui. Viram? Então, aqui embaixo, vocês vão cobrir os pontilhados, seguindo a direção das setas e continuem escrevendo a letra U. Então, vocês vão começar cobrindo aqui, observando as setinhas, cobre aqui, cobre aqui, cobre aqui. E aí, ó, vão continuar fazendo a letrinha U até chegar ao final. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Página 28. Observe as imagens abaixo e marque com X aquelas cujo nome começa com a letra U. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Unha. Unha. Começa com a letrinha U. Olha o U aqui, ó. Começa. Então, vamos fazer um X. Entra assim, para um lado e o outro cruzado. Muito bem. Manga. Começa, gente, com a letrinha U? Não. Então, não vamos marcar. Urso. Começa com a letrinha U. Olha a letrinha U aqui. Muito bem. Então, marca o X. Laranja. Começa com a letrinha U? Não. Então, não vamos marcar. Bola. Começa, gente, com a letrinha U? Não começa. Então, não vamos marcar. Urubu. Urubu começa com U, gente. Olha o U aqui. Muito bem. Então, vamos marcar. Umbigo. Começa com a letrinha U? Começa. Então, marca lá. Lápis. Começa com a letrinha U? Não começa. Então, não vamos marcar. Muito bem. Página 29. Na banca da feira, representada a seguir, são vendidos diversos alimentos. Complete o nome de cada um deles com a letra inicial que está faltando. Então, aqui tem vários alimentos. Estão vendo? Tem os malzinhos aqui. Só que está faltando as letrinhas iniciais de cada. Estão vendo? Muito bem. Então, vocês vão completar. Ó. Só que está aqui. Está aqui só vaca, chique. Qual é a letrinha aqui? Letrinha A. Então, vocês vão escrever a letrinha A aqui. Espinafre. Só que só está, ó. Espinafre. Vocês têm que colocar a letrinha E. Espinafre. Aqui, ó. Inhame. Só que só está inhame. Nós temos que colocar a letrinha I de inhame. Ovo. Só tem o voo. Então, nós temos que colocar a letrinha O. Uva. Só tem o vá. Então, nós temos que colocar a letrinha U. Entenderam? Muito bem. Vamos agora para a última página de hoje, página 30. Na feira, podemos encontrar muitos alimentos, principalmente frutos legumes. E verduras. Esses alimentos são muito saudáveis e devem fazer parte da nossa alimentação. Ter uma alimentação saudável é muito importante para o desenvolvimento do corpo e para manter a saúde. Isso vocês já sabem, não é mesmo? Letra A. Eu vou perguntar e vocês vão responder aí na casinha de vocês e depois vão pedir ajuda de se ficar do ladinho para escrever aqui do lado, hein? Letra A. Você e sua família têm o hábito de comprar alimentos saudáveis? Quais? E aí, pré 1? Pensem, falem e escrevam aqui do lado. Você acha que tem uma alimentação saudável? E aí? Vocês têm uma alimentação saudável? Respondam aí. Letra C. Comente quais alimentos saudáveis você tem o hábito de comer. Então, aqui vocês vão dizer quais os alimentos saudáveis que vocês comem. Entenderam? Tá bom. Então, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, tá bem? Beijinhos. Tchau.